O gado está chegando na tradicional Feira do Gado do município de Altinho. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado do município de Altinho é muito fácil. Você que está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no município de Agrestina, você vai adentrar à sua direita pela PE-149 e virá diretamente para a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A Feira do dia 11 de maio, véspera do Dia das Mães. Olha só, gente, olha que gado. Mas o Pinto botou pegado. Bom dia, Pinto. Pegado, né? Pegado aí. 14 reis aí de luxo. 14 novia. Quem quer fazer uma noviada boa, quem tem a gente aqui, viu? Agora vou te contar. Esse gado... Topado, topado. É véspera do Dia das Mães. Vamos logo, imediatamente, desejar feliz Dia das Mães para todas as mães, né? Para as nossas também, que a gente tem, né? Graças ao meu bom Deus. Amém, né, Pinto? Amém. E nós temos aí 14 novia para vender com preço aí. Qual a pesagem delas? A pesagem delas aí, elas têm a 13 arroba, Campo. 13. A gente vende pelo pé e vende também na balança, viu? Para baixar aqui no tênis, a gente vende ela no gancho também. Olha aí, ó. Top e mansa. O gado doce, né? Gado bom de vender aí, um gado bom de fazer aí. Leve para todo canto esse gado aí. Tá de quanto, Pinto? A pedida é 3,100. Mas tem preço de vender, ó. Tem o preço aí. Tem a banguela ainda, viu? A pedida aí é 3,100. Nós temos 12 novia e 2 vacas no meio. Olha a vaca. Mas é vaca do primeiro aqui também, viu? Olha o tamanho dela. Olha, a juivaca aí se destacando aí, ó. 12 novia, as novia aí, ó. Novia com 14 arroba, com 13, com 12. Elas fecham aí na base de 3 arroba uma pela outra aí. Com preço. Aí é com preço. Tem aquela banguela velha, né? Aquela banguela velha, aquele desembeixo total aí. Tem que ter o desembeixo, tá, Pinto? Tem que ter. Se não tiver o desembeixo, não, não vende. E na balança? Na balança, nós vendemos a 240 no gancho. 240 aí. Qual o contato? O DDD é 8194848167. Pode ligar aí, pode rapar o dedo no like aí. Porque a gente tá pronto toda hora. A gente tem quantas? Tem 14. 12 novia e 2 vacas. Mais vacas tudo, primeira cria. Aí. Tudo novia. Na rota de 14 arroba, ó. Tem bicho até com 15 aí no meio. Elas fecham na base de 3 arroba uma pela outra aí, ó. Boa, boa. O gado topado aí. O gado aí veio já fazendo nosso amigo Denilson Caruaru. Topado ou não? Ô, rapaz, aqui é o mel, né? É o mel, esse aí é o mel. Vamos ligar. E boa mesmo na brasa. É verdade mesmo. Nessa na brasa aí a gente saboreia. Amanhã, o dia das mães, é que isso é topado, não era? Uma dessas penduradas no terreiro da nossa mãe. Nem cachorro come, né? Que a gente não sobra nem a cabeça. Que a gente ia chupar o mel no tutando, né? Repete o contato, Pedro. DDD é 8194848167. Pode ligar. Pode ligar. O garrote é manso, pessoal. Olha só. Rapaz, aqui o caba pode coçar. É, e o animal, o animal nem do canto sai, né, patrão? É manso. Beleza a Deus, é manso. Parabéns, viu? Obrigado. Eita garrote, gente. Olha só, rapaz. Pode ser de quem tiver interesse, aqui de altinho mesmo. De quanto é esse bonitão, patrão? Eu peço assim que 800, mas tem preço. Tem caída grande. Tem um choro bom, hein? É, tem quase um desmaio. Olha aí, Brasil. Olha que animal. Filha dele, né? Filha dele. A pequena também é filha dele. Tá de quanto aqui, patrão? A pequena peço 1.300. A maiorzinha com a cabeça vermelha, 1.400. Essa outra de ponta, 1.500. Mas é um gado... Mansinho, excelente. É de criação. Estão vendo que tem muito. Aqui é da terra mesmo, né? É, graças a Deus. Qual o contato? Procurar na feira. Procurar Davidson. Ou na feira, ou... Eu tenho um comércio pequeno também de cosmotopeça. Procurar lá, a gente se informa. E tem um ajeitadozinho. Tem, tem um choro. Tem uma caída grande ainda, em todos eles. Olha o garrote, gente. Olha. É manso. Rapaz, e é novinho, né? Novinho, novinho, novinho. Quem entende é novinho. É assim. É uma moça. Aí acaba. Vai ter pra tirar a raça, mas tem que diminuir. Infelizmente, tem que diminuir. Olha, tá pesando quanto? Eu quero uns 23. Mas quem... Mas o bicho tem caixa, hein? Tá melhorando. Tá no termo melhor agora. Vai melhorar mais. E quem quiser, tem que ver altinho. Olha a qualidade dos bezerros. Aqui é capa de revista. É capa de revista. Olha, eu... Eu dava quatro mil, os dois amarelinhos. Tem oito. É capa de revista. Tem quantos aqui, senhor? Meia dúzia. Sei bezerro. De melhor a melhor. Olha. De bom a melhor. Olha. É capa de revista. De bom. Primeira. Prata lá. Eu só uso o que é bom. A verdade é essa. Tá de quanto, senhor neném? Adorviu. Um gado com jeito, com jeito. Tá dormiu. Um gado com imagem boa. Primeira. Primeira. Quem interessar, só é ligar. E nós faz negócio. Porque é arrumado demais. É arrumado. Qual o contato? Pois, sete, três, quatro, um, oito, cinco, sete, cinco. O do zap, nove, nove, oito, dois, nove, um, sete, cinco. Interessar, só é ligar que não é de contato. Tem um ajeitaduzinho, né? Tem um ajeitadinho. Tem um ajeitadinho. E é um gado de bom. Primeiro. Quem quiser comprar, pode ligar então. Melhor é melhor. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O pessoal está pedindo aqui um ajeitaduzinho, né, patrão? Tem que ter, né? Ele botou quanto? Tem mil e setecentos, ele só gastei um mil e novecentos. Tem mil e setecentos. Ele diz quanto, Cordão? Dois cem. Ele botou mil e setecentos, eu dou por mil e novecentos aí. Aí, de cair duzentos já. O gado é barato. Um gado desse fosse não ter que quedar caro, era três mil mesmo, os cabos queriam. Olha o que é bom aí, bom e barato. Vambora, o que você pode? Já vai. Olha, Cordão. O homem vai embora, Cordão. Não pode se embora, dessa qualidade eu queria ter um dia aí. Cordão, dê uma olhada de lado, né, rapaz? Ele vai me vender, não deixe de vender, não. Já começou a rir, viu? Vai vender a qualquer um, agora desse preço é rir, né? Quer comprar? Vai vender? Mil e novecentos, quer? Mil e novecentos, eu dou um prazinha aqui, olha. Olha, eu mais fiado, até a gente... Mas agora melhorou, né, Padrão? Não, melhorou as coisas. Não é fiado, os caras só querem vender no dinheiro. Preço, prazo e paciência. Paciência. Agora eu acho que sai negócio. Agora sai, agora eu me animei, fiado. Compra até capim-seco, né? Oxe, vou comprar, vou ir embora, vou comprar logo a passagem. Vai se embora, depois ele volta. O homem vai viajar, Codinho? Não, pode se embora, depois ele volta. Um dia ele volta, ele tá com a festa. Um dia ele aparece. Como é que tu vai vender, se tu não me conhece, Codinho? Um dia eu acabo a ver, assim. Um dia eu vejo a sua cara em algum canto, olha ele, não tá, eu vou lá. Tá uma briga aqui, senhor. Tá uma briga, como é que tá a briga aí? O pai tá em duzentos contos aqui. Oxe, vai de ligeiro demais, que ele só venda a ele. Ele é apaixonado por Vaguinho, Vaguinho é apaixonado por ele. Ele não deixa Vaguinho, não. Olha, como os dois tão assim, olha, já se chegaram, olha. Olha, tá vendo como tá a beleza? Eles se deram uma olhada ali, né? Eles se deram uma olhada os dois, olha. O problema ainda é que a doce acaba de qualidade, viu? Testado, né? Testado e aprovado. Esse é o Codão. Codão acaba testado e aprovado. Pode ver, pode negociar com ele, Vaguinho. A bezerrada é capa de revista. É fêmea, viu? Aqui tem quantas? Tem 11 fêmea, só não essa lavrada que eu vendi agora. A lavrada não é do lado não. A bicha é enxerida, né? É, enxerida. É 11 fêmea, capa de revista, hein? 11 fêmea, boa. Boa, boa, de melhor a melhor. Só não a lavrada, aquela lavrada eu já vendi. Agora tô de melhor a melhor. 12 garrota boa. Boa primeira. Tá de quanto, seu neném? A 1.600. É preço bom, preço dia das mães. Esse é presenteado pro dia das mães. Ainda tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho, tem. Passa o contato, seu neném. 73418575. Do zap 99829175. Ele é um gado manso, hein? Gado manso, primeira, primeira. Quero mandar um alô pra meu amigo Jabreu, lá de Trapiá. Cidade de Trapiá. Que é um colega que tem a consideração por a gente. O amigo Jabreu. Quem quiser tá aqui o gado. Quem quiser tá aqui, de melhor a melhor. Primeira, é 11 garrota boa. 11 nelora boa, boa. Só tem duas mais de corzinha, mas o resto é branco. Boa, boa, primeira. Olha a lapa do boi. Dá quantas arrobas, Marcinho? Eu quero uns 17, 18 arrobas nele. Tá de quantas arrobas? 220, 230. Depende do... Ele tem esse daqui. Nessa base aí. Tem uns bezerros nelora, os três aqui. Essas três aqui, ó. Olha os três. Esse garrota, bezerro não, garrota. Ah, 2,250. Pra vender leveiro. Tem essas duas bezerrinhas, ó. Essa, essa. E... E essa aqui. Essa daqui, ó. A missa, hein? Tem esse garrotinho aqui, 1800. Tem uma parede de bezerro aqui, ó. Esse. Cabrinho aqui, é, é, é. Ó, ó, ó. Ó, ó. É, é. Um, esse daqui, ó. Olha os dois aí, empareados aí. Ih, ih. Olha os dois. Esse e esse. Pira um 4,200. E tamo aí. Tem outra garrotinha ali também, 1800 lá do outro lado. Vamos roda pra ver. Esse daqui já foi, já. Esse daqui eu já vendi. Né? Um, um, tá aí. Eu guardo devagarzinho. Ó, ó. Essa daí, 1800. E tamo aí, esperando só o franguinho aqui lá. É, e tem um ajeitadozinho. Tem, tem. Tem a pedida e tem a vendida. Qual o contato? DDD, 81, 95, 39, 7, 8, 9, 9. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal, toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A feira do dia 11, só bezerro e com preço? E com preço. É 10 bezerro, capa de revista, cruzadozinho, capa de revista. 10 bezerro luxo. Tá de quanto, Sérgio? A 1.800. Preço bom, bom mesmo. Quem interessar, leva 10 bezerro com jeito. Dá pra presentear até a mamãe, né? Dá, com certeza. Isso é presentear das mães. E ainda tem o... Tem um ajeitadozinho. O churinho, né, seu neném? Tem um churinho, tem um pouquinho, mas tem. Qual o contato? Com as 7341 8575. Do zap 99829175. Quero ver o caba não achar, seu neném, né? Acha, acha. Tá aqui, gente. Deve ser o capa de revista. 1.800. 1.800. Preço comercial. Preço bom mesmo. O Pipe, Nela, tá dando uma olhadinha no gado, né? Tô dando uma olhadinha aqui no gado, Campo. O olhar não paga nada, né? Não paga nada, Campo. Eu tô comprando umas bezerrinhas aí, mas caro danado. De que gado tá barato, Campo, mas tá caro virado na gota. Aqui não tá barato, não. Tá nada. Tá caro virado na gota, Campo. É, mas deve ter o... Tem um ajeitadinho, né, Campo? Tem um ajeitadinho. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Doido pra ganhar um moinho de quente, mas os caba são sabidos. Tá de quanto aqui o gado, padrão? Tô vindo a dois, quatrocentos. Com preço, por causa do tá preço. Já são garrotes, né? Garrote com dez arroba. Qual o contato? Vamos botar o teu aqui. Nove e oito. DDD 81, aí nove, nove e oito e sete, trinta e dois, zero e cinco. É gado barato, né? É gado barato. Garroteira crescendo, toda do pasto. Melhor do que comprar perfume pra mamãe? É, muito melhor. Dá um garrote de presente. Dá um garrote de presente. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu neném capricha, pessoal. Aqui, só gado bom. Só gado bom. Só gosto de usar gado bom porque a turma fica satisfeita. É escolhida a dedo, né? É, quem me compra sempre me procura porque sabe que eu só vendo bom. A verdade é essa. Ah, de quanto, seu neném? A dois, seiscentos. Mas agora, olha a qualidade. É, a qualidade. É três boi. Três boi, ó. É bezerro na idade e boi no tamanho. Tem um ajeitado, seu neném? Tem um ajeitado, com certeza tem. Acabando se sai sem comprar nada. Sai não. Só se não quiser. Mas se interessar, nós faz negócio. Qual o contato, seu neném? Ó, 73418575. O do zap 99829175. Pode ligar. Pode ligar, que tem negócio. Se interessar, tem negócio. Olha que novilha bonita. Essa é top, hein, Dorgi? É top, Campos. É top. Primeira cria. Um bezerro bom no pé, ó. Rapaz, olha a cria dela. Olha a cria dela. Olha, tem essa aqui parida também, ó. Tem essa aqui parida com esse bezerro também, ó. Tem cinco, cinco novilha, parida e um amorjano. Tudo para vender com preço, ó. Repara só. Essa é para... Olha, gado de rio, também. Olha. Tudo primeiro aqui, ó. Olha. Olha, deixa eu trajei para aqui para ver as crias. Olha. Essa aqui é a fila daquela, ó. Esse aqui é desse. Para vender com preço. Cinco novilha. Estou pedindo nas cinco novilha, veja só. Eu estou pedindo a dois de oitocentos, mas tem preço de vender. Tem aquele chorinho do dia da mãe. Dois de oitocentos, Dorgi? Dois de oitocentos que eu estou pedindo. Dá até para presentear a mamãe, né? Dá para presentear a mamãe. Amanhã é o dia dela. Amanhã é o dia dela. Para vender com preço. Entendeu? Tem aquele chorinho. Eu tenho... Pô, nessa aqui mesmo ali, ó. O cara botou três mil e eu não vendi. Mas uma pela outra eu estou pedindo a dois de oitocentos e tem preço de vender. Agora tem que ser o pacote, né? Tem que ser o pacote, né? As cinco. E um amoljando. E para contato é o mesmo telefone. O cara não sabe escolher, não, né? Sabe, não. É tudo boa. Tudo primeiro cria. O número de telefone para contato é 96690606. DDD81. Só é falar com o Doge. E o bom é a mansidão delas, né? Tudo mansa. Tudo mansinha. Não tem nenhuma braba. O presente da mamãe está aqui no curral do Lulinha. Está aqui. Só é ligar. O que temos aqui, Lulinha? Temos dois machos e sete fêmeas. Cinco fêmeas. Tem cinco fêmeas e dois machos. Aí fêmea é essa daqui. Essa. Essa é a nelote branca aqui. Essa outra. Deixa eu separar ela. Tem cinco aí, cara. Cinco fêmeas. Está de quanto? Vou dar... É a partir de dois mil. Mas é preço de torar, né, Lulinha? É preço de torar. A partir de dois mil nós já temos a conversa já. E os dois machos dão para o quatro quinhentos. Os dois machos. Qual o contato? DDD 81-9103-7710. Falar com o Lulinha. Pode ligar. Pode ligar. Nós vendemos, troca. Cabo não sai sem negociar. Não sai, não. De jeito nenhum. Quem negociar, de todo jeito. Quem quiser, pessoal. Ainda dá tempo de comprar o presente, né? Dá tempo de comprar o presente da mãe. Pode ligar. Pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A novilha é conhecida, Salvador? É conhecida, Campos. É conhecida. Já conheço você já. Quando você parar ali o carro, ela já berra de voo para o vídeo de novo. Mas ela está famosa, né? Está famosa. E está ficando bonita depois da chuva. Está remojando. Come que benza a Deus. E o parque subindo agora vai se embora, a Deus querer. Falar nisso, ela pesa quanto? Ela tem os dois arroba. Oh, rapaz. Está gordinha, hein? Está gordinha. E está de quanto ela? O mesmo preço. Dois seiscentos. Nem aumentou, nem diminuiu. Mas só aumentou o peso, né? Só o peso. E o preço é o mesmo. E a gente tem a conversa. Tem o choro. Tem o choro no dia das mães. Tem o choro no dia das mães. O que tem mais? Tem cinco garrotas boas aqui, Campos. Olha aí. Um, dois. Os cinco machinhos aí. Cinco garrotas boas aí. Tudo mochinho, tudo do pasto aí da região, hein? Há dois e trezentos esses cinco garrotas. Quem foi gado, está vendo? É gado com preço, né? Com preço. E ainda tem o... Tem o choro. Tem o choro. Tem o ajeitado, né? Tem o ajeitado. Carrotinha Aruá. Três e oitocentos. Tem essa outra paredinha aqui com preço. Essa ainda tem um leitinho para moer o cusculha. Paredinha com esse bezerrinho aí, ó. A lavradinha lá. Três e quinhentos. E tem preço. Dá uns cinco litros ainda, porque eu não prendi o bezerro. E tem essa aqui, dois e quinhentos. Dois e quinhentos? Dois e quinhentos. Buxudinha também. Qual o contato? O contato é nove, nove, sete, trinta e três, trinta e cinco, zero, oito. DDD 81. Pode ligar aqui da negócio, para vender, trocar, que em dia eu freguei, viu? Vacas e novilhas, pessoal. Aqui tem quatro animais. É, quatro animais. Tá de quanto? Três e quinhentos, uma pela outra. Tem uma paredinha e três amochando. E a pareda entra no meio? Entra no meio. Qual o contato? Nove, nove, zero e sete, vinte e cinco, treze, DDD 81. Falar com o Victor. Ainda tem um ajeitadozinho, né, Victor? Ajeitado. E aí, pode levar garantido. Todas elas têm enxertadona. Ah, tá tudo buchuda. Tudo buchuda. Já tá feito o toque aí, cinco e meio de bucho. Pode ligar. Pode ligar. O bebê é um pouco crescido, pessoal. Amanhã é o dia das mães, né, bebê? É, ele dá a mãe. Amanhã tem que fazer promoção aqui, que é pra fazer a festa. Dá pra presentear a mamãe, né? A partir de quanto, bebê? Dessa dezerrinha aqui, eu peço a mil e trezentos aqui. A mil e trezentos aí. Aquela outra preta lá. Tem quantas? Tem três, seis, sete, hein? A mil e trezentos. E essa aqui, ó, esse gadinho aqui, eu peço a dois e quinhentos. Mas é gado barato, né? Gado barato, gado com preço. E tem o tal do chorinho, né, bebê? E tem o chorinho, tem o raquinho paredinho aqui pra promoção hoje. Promoção essa daqui, ó. Dois e trezentos, paredinho aqui essa vizinha. Essa aí, bebê? Dois e trezentos, paredinho. Uma vaca parida, rambuco. Por dois e trezentos. É preço de torah. Preço de torah. Ainda tem um chorinho aqui. Olha, ainda tem um ajeitado. Tem um ajeitado aqui. Pode ligar. Passa o contato aí. É o 99302434. Mas vaca parida por dois e trezentos. Dois e trezentos aqui tem. É presente pra mamãe. É presente pra mamãe aqui. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Altinho? A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Foguinho está mexendo. Está mexendo com o seu Antônio, Foguinho? O Foguinho está mexendo. Ele arrumou uns homens agora. Ele agora está trabalhando com o seu filho. Ele está trabalhando com o homem. Ele está trabalhando com o homem. É moleque. Tu está bem, né, Foguinho? É o negócio que mexeu com tudo. Eu quero trabalhar. O bicho está acolchado, né, seu Antônio? Está acolchadinha. Vai ficar no velho da folgada, vai ficar no velho da folgada, vai arrochada. E barato está o gado, né, seu Antônio? O gado está o gado. Dá R$1.800 um gado desse, é que é barato, né? O pai dá até para presentear a mamãe, né? É, dá um presente. Olha aí, Foguinho. Vamos presentear a mamãe. Vou comprar essa de uma novinha para levar para a mãe. Levar essa de uma ganha para a mãe. Vai botar uma ganha para ela, hein? Tu vai dar uma novinha o quê? Vou comprar essa de uma novinha para a mãe, que vai botar a ganha aí, mãe mesmo. Levar essa de uma novinha para ela. Esse Foguinho vai te contar, viu? Só o pai bota dela. Qual o contato, seu Antônio? Pega a liga de Gessa ali. Olha, R$1.800. R$1.800 uma pela outra. Mas tem um chorinho, né? Tem, aí eu vou entregar na fazenda, no caso o que eu quiser. R$300 ele entrega. R$300 ele entrega. R$300 ele vai. R$300 ele vai. R$300 ele vai. Somente, né, Foguinho? Só paga o freio, R$300. Olha lá, Brasil. Qual o contato, Jefferson? R$96, R$33, R$80, R$65. Mas é gado com preço, não? É, para vender, não. E tem o ajeitado? Tem o ajeitado. O foguinho está... O foguinho está ali. Toda coxadinha. É, o queima rosca. Olha lá, Brasil. Está aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado do município de Altinho. A feira acontece todos os sábados. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também.